Fala aí, galera! Beleza? Aqui é o professor Jader Soares de Biologia e esse é o nosso segundo vídeo da nossa playlist sobre DNA e RNA. E o nosso assunto principal de hoje é a diferença entre a ribose e a desoxirribose. E se você gostou dos nossos vídeos anteriores, por favor, deixe aí o seu like, se inscreva no canal, deixe aí também os seus comentários que sempre serão muito bem-vindos. Bem, galerinha, antes de ir diretamente à diferença de ribose e desoxirribose, nós temos que recapitular algumas diferenças químicas e estruturais entre essas duas moléculas para que realmente nós possamos entender e compreender a diferença entre essas duas pentoses que compõem essas duas moléculas. Então, como já foi dito em vídeos anteriores a vocês, nós temos aqui um RNA, é uma molécula de fita simples, e o DNA, ele é uma molécula de fita dupla. Então, se nós pegamos o RNA, tanto o DNA, eles são polímeros de nucleotídeos, ou seja, eles são moléculas maiores, só que são formadas por moléculas menores, que são os nucleotídeos, que são compostos de três partes. Então, nós temos aqui um nucleotíde, ele é formado por base nitrogenada, nós temos aqui uma pentose, que é um açúcar de 5 carbonos, e nós temos aqui um fosfato. Então, o fosfato, pentose e base nitrogenada compõem os nucleotídeos. Só que a pentose aqui, ela obrigatoriamente, ela tem que ser a ribose. Então, eu vou representá-la ali como R para vocês por enquanto. Então, nós temos aqui, obrigatoriamente, no ácido ribonucleico, a ribose como pentose. Então, como o nome já te diz. Só que se eles são polímeros de nucleotídeos, eu vou pegar e vou ter que ligar mais nucleotídeos para se compor como RNA ou DNA. Então, um nucleotídeo não compõe RNA, o RNA é um polímero. Então, eu peguei um nucleotídeo e vou estabelecer uma ligação entre eles. E, portanto, essa ligação é chamada de ligação fosfodiéster. Então, está lá a ligação fosfodiéster. Vou colocar mais um nucleotídeo ali, vou estabelecer mais uma ligação entre eles. E vou colocar ali mais um e vou estabelecer mais uma ligação. Todas essas ligações que foram efetivadas entre os nucleotídeos é o mesmo tipo de ligação, que é fosfodiéster. Deu para você perceber também que os fosfados são comuns a todos os nucleotídeos. E também a ribose. Então, desde a primeira até a última pentose ali, basicamente isso é tudo ribose. Então, ribose, 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 até embaixo. E que, portanto, a única coisa que pode variar de um para o outro, logicamente, são as bases nitrogenadas. Então, nós pegamos ali, você tem G, você tem A, você tem C e você tem U. E lembrando que o U é uma base exclusiva do RNA e que, portanto, está presente no RNA, mas não no DNA. E o DNA, se comparado ao RNA, ele também é um polímero de nucleotídeos. Então, você tem ali o fosfato, você tem a pentose, você tem a base nitrogenada. Só que a pentose aqui, ela não pode ser outra, a não ser que ela seja desoxirribose. Então, o ácido desoxirribonucleico, DNA ou ADN em português, ele tem como pentose a desoxirribose. Então, eu vou representá-la como D ali para vocês. Só que o DNA, ele também é um polímero de nucleotídeos. Então, eu vou pegar um nucleotídeo, vou ter que ligá-lo ali, então, entre eles. Então, portanto, mais uma vez, ligação fosfodiéstra. A ligação fosfodiéstra acontece tanto no DNA quanto no RNA. Então, eu vou ligar mais um ali, mais uma ligação fosfodiéstra. E vou ligar ali um último, mais uma ligação entre eles. E você tem que lembrar que o DNA, ele é uma molécula de fita dupla. Então, portanto, aquele pareamento que você já conhece é extremamente importante. Então, A se pareia com T, T se pareia com A, G, C, C, G, obrigatoriamente. Então, se eu tenho embaixo ali, eu tenho um nucleotídeo que tenha T, eu vou ter que colocar um nucleotídeo que tenha A para formar um par com ele. Se eu tenho C, eu vou ter que colocar um nucleotídeo que tenha G. Se eu tenho A, eu tenho que colocar um nucleotídeo que tenha T. E se eu tenho G, eu vou colocar um nucleotídeo que tenha C para formar um par com ele. E lembrando que, lógico, entre os nucleotídeos eu vou ter que estabelecer as ligações fosfodiésteres entre todos. Só que quem mantém as fitas unidas, o DNA ou o ADN, são ligações conhecidas como ligações de hidrogênio. E essas ligações de hidrogênio são estabelecidas entre as bases nitrogenadas. E dá para você perceber nitidamente aqui que você nota que entre G e C são três ligações e entre A e T são apenas duas. Então, agora sim, vamos lá direto ao ponto, direto à diferença entre a ribose e a desoxirribose. Então, vamos imaginar o seguinte, vamos pegar aqui primeiro a ribose. Vou colocar aqui uma estrutura química mais detalhada para vocês. Então, nessa posição aqui da ribose, eu tenho aqui um oxigênio, eu tenho carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 dentro de um anel e um carbono 5 fora deste anel. Então, portanto, isso é uma pentose, é um açúcar com cinco carbonos, por isso que ela recebe esse nome. Então, portanto, essa daí é a ribose. Só que se eu pego a pentose que está presente aqui no DNA, eu vou colocar ali. Naquela posição eu tenho um oxigênio, eu tenho aqui um carbono 1, tenho um carbono 2, carbono 3, carbono 4 dentro de um anel e o carbono 5 fora dele. E, portanto, a estrutura base é a mesma. Só que eu vou te mostrar que existe uma diferença ali entre elas, não são exatamente iguais, porque elas recebem nomes diferentes. Então, possivelmente, elas sejam diferentes. Então, ali no carbono 2 da ribose, eu vou colocar que você tem um OH, OH, sim, uma hidroxila ligada. E se você pegar, então, no carbono 2 da desoxirribose, a pentose que está presente no DNA, ela tem apenas um hidrogênio. Então, essa é a diferença fundamental entre a chamada ribose e a chamada desoxirribose. Agora, geralmente, quando você analisa dessa forma, pode parecer uma coisa simplesmente difícil de se imaginar, de memorizar, de lembrar isso a longo prazo. Mas isso, de uma certa forma, é muito fácil devido ao fato de que, quando você pega o nome da pentose, a da esquerda, que faz parte do RNA, é a ribose, e a que faz parte do DNA é a desoxirribose. Ou seja, um nome que parece meio grande, meio gigantesco, na verdade, se interpretado ali e se traduzido ao pé da letra, ele te fala exatamente a estrutura desta pentose, ou seja, da diferença que existe dela com a outra. Ou seja, significa o quê? Des, nada mais é do que um prefixo que, nesse caso, quer dizer ausência. Então, você tem várias palavras em português no qual você usa des como ausência. Então, por exemplo, você tem uma desordem, você tem uma desorganização, você tem um desrespeito. Então, são todas palavras que des é ausência e, nesse caso, também se aplica. Então, des é ausência. Agora, desoxi é ausência de quê? De oxigênio. Assim, onde? Na ribose. Então, se você pegar desoxirribose a partir de agora, você não simplesmente vai ler apenas o nome por ler, mas você vai ler e traduzi-lo ao pé da letra. Ou seja, desoxirribose, ausência de oxigênio na ribose em nível de carbono 2, o que faz com que ela deixe de ser chamada de ribose e passe a ser chamada, então, de desoxirribose. Então, a ribose, ela tem o quê em nível de carbono 2? OH. H. A desoxirribose, ela tem o quê em nível de carbono 2? H. Mas o nome dela não quer dizer presença de hidrogênio no carbono 2. O nome dela, desoxirribose, quer dizer ausência de oxigênio em nível de carbono 2. Ok? É isso, galera. Espero que eu tenha conseguido fazer você acreditar que talvez a coisa é muito mais fácil do que pareça, né? Então, vamos agora simplesmente mentalizar aí e não apenas ler o nome em si, mas traduzi-lo literalmente ao pé da letra para que você possa criar uma memória aí que seja durável aí da diferença entre ribose e desoxirribose. Ok? Então, é isso. Então, um grande abraço. Fiquem bem. Tchau.